gente olha loja infantil com vestidos de festa que vocês estavam querendo eles enviam pelos correios tá enviam pelos correios acima de 12 peças variadas tem que variar os tamanhos tá variar os tamanhos olha que fofo 56 reais no atacado 56 no atacado olha 56 no atacado com chapéuzinho acompanha chapéu acompanha o chapéu eles enviam pelos correios e por transportadora olha 56 reais no atacado estudo de festa de fantasia estudo princesa debutante debutante da minha não é debutante é da minha por enquanto é porque eles trabalham até os 16 anos né então é 16 15 anos se quiser algum vestido de debutante não é dos 15 então já que trabalha até os 16 também então olha 51 reais esse aqui entrei nas redes sociais chamem eles no whatsapp olha 51 reais esse aqui 51 reais esse aqui tem um brilhinho na saia esse aqui ó 91 reais a luz está dando uma diferença um pouco nas cores a luz ambiente da loja esse aqui 65 reais no atacado aquele ali 72 reais no atacado tem acessórios também olha bastante acessórios tem meia tem calcinha olha 10 reais calcinha combinando pra você fazer combinação com vestido alcinha 10 reais calcinha olha pequenininha 4 reais tem acessório tem tiara tem meia tem lacinho tem meia ó infantil pequenininha bebezinho 2 reais eles têm sapatos também mas nós não vamos mostrar os sapatos agora para o vídeo não ficar muito longo olha bastante acessórios para vocês fazerem combinação com o vestido tá pessoal ó muito 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 muita coisa olha que lindo que luxo que lindos muitos modelos 65 reais no atacado aqueles ali em cima o outro lá 56 o rosinha pequenininho os com chapéus 56 pequeno tem esse outro aqui também que o outro aqui também que o chapéu 54 depende do modelo varia muito valores mas é mais ou menos nessa faixa e olha muita coisa tem masculino também ali na frente vou mostrar olha branquinho pra daminha também olha 38 reais no atacado olha 38 reais no atacado olha 36 reais no atacado esse aqui fofinho olha que coisa cotóide 64 reais a gente muito fofinho olha que 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 lindo esse aqui é muito fofinho gente olha olha muito 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 lindo mesmo olha esse outro aqui salmão que lindo 64 reais no atacado o bolerinho tem várias estampas vários modelos vários tecidos lindos mesmo olha isso aqui olha tem um outro aqui que eu achei ele 38 reais só vou mostrar para vocês vou dar um giro aqui ó 38 reais 38 reais esse aqui tá olha olha esse aqui 69 reais olha 68 reais esse aqui olha deixa eu mostrar olha 43 reais 43 reais 38 reais 67 reais então no atacado acima de 12 peças variando o tamanho que eles falam que é grade mas é de modelos diferentes varia só os tamanhos tá e eles enviam pelos correios e transportadora lembrando sempre que o frete é por conta do cliente compras acima de 100 reais dividem até três vezes no cartão e compras à vista tem desconto de 10% olha que luxo esse aqui é 120 reais esse aqui é 120 reais olha ele tem um casaquinho trabalhado com pérola olha casaquinho trabalhado com pérola ele olha esse aqui também ó casaquinho trabalhado com pérola esse aqui é 85 reais não olha que luxo esse tá vendo 79 reais esse aqui é 95 reais é porque eu acho que empobreche mais olha que lindo esse aqui olha com gripe 80 reais gente olha os masculino masculino 44 reais 49 reais 65 reais olha esse aqui ó 55 reais olha cada coisa fofa olha 51 reais 49 reais olha esse aqui que fofo 54 reais olha que goitou e julia 62 reais 48 reais então pessoal olha 36 reais esse aqui olha pessoal 52 reais 51 reais esse aqui são os masculinos tem terminho olha 72 reais todos esses valores que estou falando são valores de atacado tá pessoal no varejo é o dobro do valor então ok olha muito lindo todos mesmo então esse é o nosso vídeo de roupa de festa infantil tá bom amores beijos